Olá a todos! No vídeo de hoje falaremos mais uma vez sobre o projeto de Nintendinho na placa CPI de Tang Primer 20K. Darei uma breve introdução para aqueles que não acompanham o meu canal. Falarei sobre algumas limitações quando comparamos com o projeto Mr. FPGA. Compilaremos o projeto do próprio repositório. Se você não pretende desenvolver este projeto, ignore esta parte. Falarei como são ligados os fios para fazer a placa funcionar e testaremos o projeto jogando Contra e Super Mario Bros. A placa CPI de Tang Primer 20K foi desenvolvida por uma loja do AliExpress chamada CPI, que é dona do projeto, e que conta consigo um chip de FPGA da fabricante chinesa Gowin. A placa Comadoc versão Lite custa cerca de 32 dólares no AliExpress, na página da própria loja. Se você quiser saber mais sobre a loja CPI, a fabricante de FPGAs Gowin, e mais detalhes dos modelos de FPGA, no meu canal tem uma boa variedade de vídeos que darão mais detalhes para você. O projeto de colocar um core de Nintendinho na placa CPI de Tang Primer 20K nasceu no dia 15 de setembro de 2022, onde um repositório no GitHub de nome Neistang foi criado e que é mantido pelo usuário Nand2Mario. Quando comparamos este projeto com o do Mr. FPGA, veremos algumas limitações. A primeira é que não há suporte para load e save state. A segunda grande limitação é que para o projeto funcionar, há necessidade do FPGA estar conectado a um computador com Microsoft Windows, transmitindo os comandos do controle através do conversor UART, e também para carregar a ROM desejada para jogo na memória RAM embarcada na placa. Outra limitação é que a placa com a dock na sua versão Lite não conta com um conector de saída de vídeo HDMI. Então, o desenvolvedor do projeto escolheu utilizar o módulo HDMI da loja MuseLab do AliExpress. O desenvolvedor do projeto, em sua conta no Twitter, se comprometeu a alterar o projeto quando a CPI de lançar a dock com o conector HDMI incorporado. Sendo assim, depois disso, não haverá mais a necessidade de uso deste módulo quando a nova dock for vendida. Eu, particularmente, não tenho o módulo HDMI em casa. Mas como o projeto do módulo é de código aberto, acessei o esquemático do módulo na internet e resolvi fazer o meu próprio módulo com umas peças que eu tinha sobrando na minha casa. Sendo assim, fique agora com o vídeo que gravei fazendo este módulo. A um primeiro momento, resolvi pegar esta placa com o conector HDMI soldado e colocar estes headers fêmea para conectar a uma protoboard. O problema foi que eu mudei de ideia no meio do caminho e resolvi soldar tudo numa placa de prototipagem. Para dar espaço para o conector HDMI encaixar na entrada de vídeo do monitor, resolvi cortar uma aba da placa de forma que um lado tivesse seus furos mais próximos da extremidade. Tive que retirar os headers fêmea que soldei usando uma estação de retrabalho de solda. Em seguida, soldei headers macho na placa de prototipagem, que ficaram tortos porque os furos não eram alinhados uma placa com a outra. Mas o importante é que havia contato elétrico entre as duas. Em seguida, foi necessário soldar capacitores de 0.1uF nos pinos de transmissão de dados do conector HDMI, seguindo o projeto do módulo HDMI da Musilab. Depois disso, eu soldei as linhas de ground a uma única conexão elétrica, para conectar apenas um jumper de ground. Apesar do projeto contemplar o pino de 5V para o conector HDMI, eu ignorei este passo. Em seguida, sacrifiquei alguns cabos do pão tipo fêmea-fêmea para soldá-los nos pinos do módulo caseiro. Por fim, para não danificar nenhum componente, até porque usei cabos do pão com cores repetidas, resolvi identificar os cabos por meio de fitas adesivas, de forma a evitar confusões futuras. Sendo assim, o módulo está pronto para ser utilizado. Este projeto de Nintendinho na placa SpeedTang e Primer 20K foi dividido em duas partes. A primeira, onde o core é gravado no FPGA, e a segunda parte é um aplicativo chamado Loader, feito em C++, que grava os dados do jogo a ser carregado no FPGA, e que também envia os comandos do controle, que deve ser conectado ao computador. A primeira parte é necessário apenas ter um computador com a ideia oficial da GoWin instalado. E na segunda parte, é necessário ter um computador com Microsoft Windows, com o Microsoft Visual Studio Community instalado. Não confunda este software com o Visual Studio Code. Relembro apenas que a compilação do projeto é necessária apenas caso você queira colaborar com o projeto, corrigindo alguma falha, aprimorando a documentação, ou acrescentando alguma funcionalidade. Caso você queira apenas jogar, ignore esta parte, e baixe a BitString do projeto de FPGA e o executável Loader já compilados na aba Releases do projeto no GitHub. Dito isto, vamos compilar o projeto de FPGA numa máquina virtual com a distribuição Lubuntu 22.04 instalada, seus pacotes atualizados, e com a ideia oficial da GoWin instalada. da GoWin. e com a ideia oficial do projeto de FIT+, ou aqui pelo projeto de FPGA mas feia Legenda Adriana Zanotto 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 Este arquivo NES.fs é a bitstream para gravação no FPGA e que pode ser baixada diretamente na aba Releases do projeto no GitHub. Agora, vamos abrir uma máquina Microsoft Windows com Microsoft Visual Studio Community instalado e compilar o projeto do loader do FPGA. O arquivo loader.exe é o executável que desejamos e que também é distribuído na aba Releases do projeto no GitHub. Agora que já temos o módulo HDMI e a placa de FPGA, basta apenas conectar os dois para que a saída de vídeo esteja disponível no conector HDMI. Vou partir do princípio que você já sabe gravar uma vidstream de FPGA na placa CP de Tang Primer 20K, e que isso já foi feito nesta parte do vídeo em diante. Fique agora com o vídeo de como o módulo HDMI caseiro que fiz foi conectado à placa CP de Tang Primer 20K. Por fim, vou mostrar o funcionamento do projeto. Em primeiro lugar, identificando qual porta-com do Windows está conectado ao FPGA no computador, e também verificar se o controle que você escolheu para jogar foi reconhecido no Microsoft Windows. Ambos os passos são verificados abrindo o gerenciador de dispositivos. Veja que aqui podemos ver que o FPGA foi reconhecido na porta CUM 4 do Windows, e que nosso controle também foi reconhecido. Neste momento, gravei a ROM do jogo Contra para a demonstração, na mesma pasta do loader.exe. Veja o vídeo. Vou abrir o PowerShell do Windows para executar o programa loader.exe. Neste momento, o jogo foi completamente carregado no FPGA, mas mesmo assim, é necessário manter o loader.exe em execução, para que ele envie os comandos do seu controle para o FPGA. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!